Salve VDC, aqui é o Luan Novich, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é a parte 3 da nossa viagem pra Penedo, ficamos na pousada Suarez. Seja muito bem-vindo, se inscreve se você não conhecia o canal e se você não assistiu a parte 1 e a parte 2, assiste primeiro, porque aqui no VDC é assim. Tem que assistir os vídeos na ordem pra você se situar na continuação das cenas, beleza? Deixa o seu like e vambora. Emagrece, gordinho! Fernanda, vai de bruxo que pega a maior pressão do cacete. Nossa, gente, que delícia isso aqui, meu Deus, obrigado, obrigado, meu Deus, se vocês tem um sonho, corram atrás dos sonhos de vocês, não deixa passar, a vida passa rápido demais, então corra atrás dos sonhos de vocês, busque, acredite, e procure sempre o melhor pra você, e sempre se apegue a família de vocês e os seus amigos, as pessoas que te querem bem, e mantenha essas pessoas perto de vocês, certo, obrigado, agora, pessoal, estamos indo pra mais uma piscina aqui, falta só essa pra gente ir, a gente já foi em várias piscinas, será que eles estão aqui, acho que eles estão aqui, ah, eles estão aqui, pô, fui lá na outra, eu fui lá na outra igual um trouxa, aí fiquei esperando vocês um tempão, ó, eu falei, será que eles estão nessa? Aí, mais uma piscina aqui, ó, mais uma aqui, gente, sem cloro essa, aí ó, piscina natural, isso aqui é gostoso demais, meu Deus do céu, a Maria Carolina, nossa seguidora, veio aqui ver a gente na pousada do Soares e teve um presente de tudo, vamos abrir, borra de gata, presente de Natal já, ele não conseguiu, e aqui, ó, ele pediu pra... ah, não, já tô até... não, 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 muito legal, hein, é bom quando um seguidor conhece, conhece o gosto da pessoa que linda! ó, que rol! obrigada, um abraço também, obrigada ah, a Manoela até agora não conseguiu abrir o dela obrigada, eu amei! acompanha a gente, galera, desde 2015 que ela falou A Paola, a Manuela e a Manu Fizeram uma Paola, a Manuela e a Manu Paola, a Manuela e a Manu Ai, ai, ai Gente Estou completamente picado de mosquitos Ai, eu também estou, estou dormindo A Paola, a Manuela e a Vênus Fizeram agora uma sessão de beleza Ó Ó o rocinho como ficou Agora a gente vai subir Trocar de roupa Se arrumar Levaram o Gaguel Na casa do Papai Noel E estou com fome Ai, meu amor Gente, eu vou tomar um chocolate quente Porque eu estou falando a viagem inteira Ai, caraca, Manu Que fofura Está doendo muito meu pé Peraí, peraí, segura Bora, bora, bora Olha isso Chega mais pra frente Olha a mordida de mosquitos Olha o tamanho da tora Que está em mim Estou todo picado Eu fiquei ali filmando Caraca, amor Essa bundinha é muito fofa Eu sei Todas as mulheres não me revista Fique todas As mulheres Aí eu fiquei ali filmando elas Vai sair um vídeo lá no canal da Manu Dessa sessão de beleza delas Eu estava ali filmando o meu vídeo Vai, Maruim Não é de Deus Aí eu fiquei ali filmando Só tomando picada Agora eu vi Estou todo arrebentado Todo Saudade do Kiko Que saudade Cadê a nossa fotinha aqui? Fotinha aí? De novo? De novo Depois de dois anos Outra fotinha aqui? Claro Quem vai tirar? Você Mais uma vez A gente vai subir aqui A montanha Para o nosso quarto E diz a Paola Marona Diz a Paola Que vai subir correndo Leva um tombo Vai Ih, mané Não é que ela sobe mesmo? Vai, vai, vai Chega lá em cima Desmaia A bicha já é cardíaca Meu Jesus Amado É ruim Ela está fingindo Mas eu duvido Que ela não esteja morrendo Só dessa corridinha Que ela fez Vai, amor Continua Continua Ai Gente, vocês viram Esse grito que eu dei? O marimbondo Pousou na minha mão, cara Cara, sabe uma parada Uma das coisas Que eu mais acho maneiro Aqui na pousada? É tudo colorido, velho Todas as casas Tem a parede de cor diferente Vermelha, amarela Azul, verde Ela tem maior visual Tudo colorido Nossa Vlogar Subindo isso aqui Vlogar e subir isso aqui É tenso Ficar falando E subir no ladeiro Ah Pronto Prontinho Tomados banho Cheirados Cabelos lisas e sedados Com creme e natura Avon Zekiti Alce Caramba Victoria's Secret Ladies and Gentlemen Agora vamos jantar Eita Que que isso? Por aqui, por aqui, amor Agora vamos jantar E partiu lá pra cidadezinha Ver o papai noel Mostrar o papai noel pro Guel No inverno A gente veio preparado pra receber chuva E hoje fez sol Tô até um pouquinho queimadinho Se liga Meu ombro vermelho Partiu Vamos jantar Olha o Guel todo style Olha o Guel todo estiloso Nem botei minha bota Guel, olha pra cá Olha pra cá, Guel Tá todo style Já era tal No quarto do Bino Caramba É deficienino Aquele vídeo de Vicente Caraca, eles vinte anos A gente falava muito bem Galera do céu Olha isso Olha o que tem que legal É verdade Tem que legal É o maior papão de burro Isso aqui é surreal, velho Casa do papão não é entendido Se você tem condições De vir até Penedo Olha Vocês tem que vir aqui Isso aqui é muito maneiro Olha o tamanho daquela árvore Que tem ali Gente, isso aqui é muito lindo Altas fotos e selfies aqui Pior que a gente já passou aqui, né Estão passando de novo Né Lindeza, mano Olha a árvore Que isso Muito lindas os enfeites Na moral Oi? Você? Claro Será que acontece seu alimento? É Ah Um Era É Ó Explう Até mal Desc懼 Um M Galera, vocês não tem noção do cansaço que eu estou. A cidade está muito cheia. Olha isso. Muita gente no centro. Consegui comprar o meu sorvete. Estou indo para casa agora. Para casa, olha. Olha eu achando que mora na pousada já. A gente não vai agora. Vai agora não? Não, acho que não. A mãe tem que trocar o milhão, né? O velho vai querer enrolar alguma coisa para fazer. Sorvete derretendo já. Tá. Nham, 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 nham. Muito bonito aqui essa parte do centro. Várias casinhas ali, vários bagulhos. Bom dia, meus peixes. Terceiro dia aqui na pousada Suarez. Ai, que sorinha. Acabamos de sair do quarto. Acabamos de sair da cama. Perdemos o café da manhã porque a gente quis dormir até um pouco mais tarde. porque simplesmente o dia de sábado de ontem, que vocês viram aí do vídeo passado, foi muito cansativo. A gente fez muita coisa. Fomos lá no Papai Noel, fizemos muita coisa. Andamos muito. Subimos e descemos isso aqui milhões de vezes. Beber água. Boa, 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 zero meia, boa, zero meia, boa, zero meia, boa, zero meia. Então, a gente fez muita coisa ontem, a gente estava morto. Então, hoje, a gente até perdeu o café, né, amor? É. Ah, Chico, você não dá no copo. Nunca deve arrancar o copo, é? É. Graça. Enfrente as câmeras, tem que ser educadas. Mais? Vai levar o negócio pra descer? O quê? Não. Aí, galera. O que você tá falando? Ah, daí a gente ficou muito cansado. Nossa. Vou te falar, meu braço tá doendo até de segurar a câmera assim. Falando sério. Pô, sobe e desce e toboa água. Sobe e desce e toboa água. Vai pra lá, vai pra cá. Muita atividade, cara. A gente nem fez tudo. Nem fizemos o stand-up paddle. Nem deu tempo de gravar cenas do meu clipe. É pouco tempo pra curtir tudo. Mano, não dá. Tem que ficar aqui vários dias pra curtir tudo. Poxa, por causa do meu celular. Tô gravando. Aí, gente. Hoje a gente vai fazer o check-in depois do almoço. E ir embora já. Check-in não. Check-out. Check-out. Isso, check-out. Aí, segurar com a outra mão. Porque a sua mão direita tá doendo, velho. Nossa. Aí, a gente vai... Hoje a gente só vai aproveitar um pouquinho a piscina ali aquecida. Almoçar e ir embora. Entendeu? Vem de pouco tempo. A gente tem que ficar com uns quatro, cinco dias no mínimo. Pra curtir tudo, tudo, tudo. Pra aproveitar legal, né? Verdade. É muito grande isso aqui, cara. É porque ontem a gente curtiu tudo. Quase tudo. Tudo, praticamente. Fomos pra cachoeira. Fomos em quatro, cinco piscinas diferentes. Fomos lá no centro, cidade, casa do Papai Noel. Fizemos um monte de coisa ontem. Isso tá maluco? Aí, hoje, a gente só vai fazer uma coisa. Ficar relaxando na piscina enraquecida. Vai embora depois. Bom dia. Bom dia. Opa. Aí, é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo relax. Um vídeo de descanso. Sem gritaria. Sem pulos na piscina. Relaxante. E só com o barulhinho da brisa e do... Da pousada. Eita. Quase que vai pra piscina, gente. Então é isso. Vamos pra piscina. O vídeo de hoje vai ser um vídeo relax. Encaixa com a caixa. Para, 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 para. Eu sei que vocês vão querer me matar, que eu parei o vídeo agora. Mas amanhã vem essa parte aí. Parte final. Stand-up paddle que eu tentei fazer. E a piscina volta pra casa. Beleza? Então volta aqui no canal amanhã. E assiste a última parte da nossa viagem. Beleza? Clique em gostei agora. Se você ficou com gostinho de quero mais nesse vídeo. Clique em gostei agora. Beleza? E assista as outras partes da viagem. A parte 1 e a parte 2 que também tá muito legal. Tem cena de cachoeira. Tem muita cena legal. Piscina e muita coisa legal. Beleza? Um beijo e até amanhã. Vejo vocês aqui no VDC. Falou! Tchau! 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 Tchau!